E agora a gente vem jogar na cara de vocês. Simbora! Olha só se você te ver bem, amiga. Te amo! Vamos lá, Fuggy. Vamos lá, Fuggy. Tio! Tio! Ei! 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 E aí, joga, tem na sua cara. Ei! E na sua cara. E na sua cara. Ei! 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 Hoje eu vou jogar em na sua cara. Dê uma vez mais uma vez pra o incrível, o incrível, o lindo Pablo Vidal! Obrigado, Fuggy. Eu amo você, Fuggy. Eu amo você. Eu amo você muito.